Oi gente, bom, agora são 9h45, 15h para as 10h, eu já acordei e eu já vou levantar, Carol tá no carrinho, mas eu gravo tudo pra vocês, tá? Talvez eu acho que eu vou lavar o banheiro hoje, e é isso gente, tá bom? Vamos ver o que eu faço aí, eu quero gravar pra vocês, tá bom? Carol tá dormindo no carrinho. Gente, vou contar uma história pra vocês aqui de um dia que enlouqueceu. Quem não conhece esse negócio, eu vou deixar uma foto pra vocês, passando aí. E ele tem repolho, aí eu tava comendo e tal, e ficou um repolho, aqui é bem grande assim mesmo, e eu não percebi. Na mesma hora que eu tava comendo, minha vizinha chamou. Aí eu saí lá fora, né gente, ela vem me trazendo não sei o que. Aí ela, não sei o que e tal, não, não, não. Aí eu, ai, obrigada, não sei o que, essa moção de dente, gente. Ai, obrigada, não sei o que. Aí eu fecho o portão, assim, acabou assim, né, rindo, né. Aí meu irmão olha pra mim assim e fala, Natália, o que que é isso no seu dente? Aí lá vai, eu vejo o que que é, né. Falei, meu Deus, é um repolho. Gente, imagina a minha vergonha. Meu, eu fico pensando. Como? Como, gente? Meu, eu fiquei com muita vergonha, gente. A mulher vila vai achar que eu, nossa, meu, foi demais. Eu contei que minha mãe morreu de rir. Mas foi demais essa, gente. Mas, então é isso, agora eu vou levantar. Falei que levantar, então até agora deitar. 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 E agora eu vou desligar, tá? Tá assim aqui, ó. Agora eu vou desligar aqui. Eu não sei se eu vou desligar aqui. Passo uma água no espelho. Vou passar um bom brilho aqui pra limpar ele em cima e ele em cima. Opa, tá escorregando. E ele em cima, tá? Então é isso. Quando tiver ele em cima, eu venho aqui e mostro pra vocês. Oi, gente. Bom, eu tomei meu banho. Botei essa blusa e esse shortinho aqui porque tá muito calor aqui, gente. Dá pra ficar de calça, não. O Lucas não sei que hora vai vir. Daqui a pouco ele vem. Minha mãe tá lá arrumando as cais. A Carol tá dormindo. Tá dormindo. Então é isso. Tem ninguém aí em cima, não? Quando você deixa a caixa dos outros? Iiii. Hoje ninguém tá brincando com você, então. Dá pro negócio dela. Gente, bom, o Carol tomou banho. Olha a roupinha dela. Tá de tiarinha. Body com um negocinho. Minha irmã também tá aqui. Tá de sandalinha. E, gente, ó. Palito. Quando a gente foi pra praia de uma vez, teve gente que falou assim, Ah, dá nem pra eu saber quem é você e quem é sua irmã. Agora, gente, você olhando assim, já sabe quem é quem. E eu tô com quantos quilos mais com você? Eu tô com 41, 42. 42, 42. Oi? Eu tô com... Eu tô com 14 quilos mais que ela. Ela ficou bem magra, gente. Ela ainda tá... Ela tá meia doidinha. Ela botou na cabeça aquele negócio de emagrecer, sabe? Daí ela fica sem comer. Aí... Ela quer tomar chumbinho, sabe, gente? Ela tá meia doida da cabeça, sabe? Ela tá com depressão. Quando ela come, come umas bolachinhas velhas. É, quando ela come, ela come umas bolachinhas velhas e tal. Isso porque ela comia, gente. Eu dava as coisas pra ela comer e tal, né? Coisa gostosa, gente. E ela pegava e vomitava tudo. Aí eu descobri que ela tava fazendo isso. Ela botava o dedo na garganta porque ela tava vomitando. Aí eu descobri que ela tava fazendo isso. E dava muita coisa gostosa. Tudo que ela via, eu dava, sabe? Eu achava estranho que a Tatiana tá comendo pão com hambúrguer. Ela tá comendo as coisas, sendo que, sabe? Sendo que engorda e ela não engordava. Aí tá. Aí eu descobri, gente. Aí eu acabei descobrindo que ela tava botando o dedo na garganta e tava vomitando. Porque você é uma intrometida. Intrometida. Não, ela fala que eu sou... Ah, porque você é intrometida. Gente, ela voltava com o maior fedor de vômito lá de trás. Ela vomitava aqui atrás da minha casa. Ela voltava com o maior fedor de vômito aqui. Aí tem... Ainda bem que você descobriu, senão eu poderia entrar na bulimia brava e passar aí depois. Então. Tá vendo? Ainda bem que eu descobri, ela falou. Porque senão ela podia entrar numa bulimia. E daí já era, gente. Pra melhorar depois. Eu voltava, mas eu consegui sair, gente. Eu não saí não. É, ela tava e ela conseguiu sair. Daí, é... Ela ficou... Você ficou durante um mês fazendo isso, né? É. Aí teve umas duas vezes que ela chegou. Falei que a Tonina se vomitou. Porque ela chegou com o maior bafo de vômito, gente, perto de mim. Falei, você vomitou? Ela, não... Aí eu falei... Vou começar a ver. Aí ela pegava, sempre voltava com a mão molhada. Ela lavava a mão, né, gente? Lógico. Com a boca molhada. Sabe de quem tomou água? Aí ela voltava assim... Voltava com... Voltava com meu sapato, meu crocs, tudo molhado. Eu achava estranho. Eu falava, por que ela tá mexendo com a água? Aí eu já tava, tipo, desconfiada. Aí eu peguei e falei pra minha mãe. Falei, mãe, a Tonina tava me dando lá atrás. E minha mãe é muito burra. Minha mãe não percebe nada. Minha mãe, não. Ela não tá fazendo isso, não. Pra que ela vai fazer isso? Não, não sei o quê. Falei, beleza. Vou ver se ela tá realmente tal ou não. Aí, né, teve uma vez que... O Lucas veio aqui. Eu me lembro até hoje que o Lucas veio aqui. O Lucas tava no portão pra entrar. Fui abrir o portão pra ele. E a Catarina tava lá atrás. Aí minha mãe falei, falei... Aí minha mãe, cadê a Catarina? Eu falei, ela tá lá atrás. Aí minha mãe pegou, foi lá atrás, correndo. E a Catarina tava lá no meio de rato. O que vocês acham que a Catarina tava fazendo lá atrás? No meio de rato. Ai, porque eu tava aqui tomando água. Tava lavando minha mão. Sendo que tem uma torneira aqui na frente da porta da minha casa. Pode lavar no banheiro. Aí foi nesse dia aí que eu descobri. Aí ela continuou fazendo. Ela veio fazer aqui no banheiro de casa aqui. Depois, quando eu descobri, ela continuou fazendo. Ela fez no banheiro de casa. Aí ela começou a ficar vomitando no banheiro de casa. Aí subiu um cheiro, gente, muito grande. Todo mundo da minha casa sentiu. Meus irmãos, todo mundo sentiu. Aí foi daí que ela parou. Que ela sabia que realmente já tinha descoberto tudo. O pai chegou. Que já tinha descoberto tudo. E aí ela parou. Aí agora ela tá só com... Ela tá com depressão e tal. E ela tá passando com nutricionista. Tá passando com psicólogo. Tá passando... Vai passar no psiquiatra. Aí por isso que ela ficou tão magra assim. Ela chegava a pesar quase 60 quilos. Ela chegou a pesar quase 60 quilos. Não, você era mais gorda. Ela era mais gorda que eu. Ela era muito gordinha, gente. Muito gordinha. Ela tinha o corpo da minha mãe. Ela tinha uns bração assim aqui. Nossa, sério. Daí ela pegou e emagreceu pra caramba por causa disso. Ela emagreceu muito. Agora ela tá com menos peso que eu. Ela tá com 41 quilos, mais ou menos. 42. E mesmo assim, às vezes tem dia que ela fica sem comer. Tem dia que ela não come. Tem dia que ela come umas bolachinhas só. Mas ela vomita. Ela não vomita mais não. Porque ela sabe que se ela vomitar, eu vou perceber. Por causa do cheiro. Ela não sentia, mas eu sentia. Entendeu? Aí agora ela pega e come às vezes. Quando ela quer. Quando ela não come. Mas eu vou falar a dica pra ninguém. Tá? Isso aí não. É, gente. Gente, assim. Não façam isso porque... Depresar que depressão é uma coisa que acontece por conta de vários motivos. Por causa de macho. O problema dela foi macho. Então, assim. É. A depressão dela foi por causa de macho. Ela não conta, mas eu sei que foi. É que eu sinto as coisas, gente. Sabe? É quando a gente... Eu conheço ela há 21 anos. Então, há 21 anos é... Então, ela não conta, mas foi por causa de macho. Aí, gente. É... Então, assim. Tenta o máximo não entrar. Porque, gente. Depressão, assim, meu. Pode matar, sabe? Ela vai ficar boa porque ela vai passar no psiquiatra e tal. Ela vai tomar remédio pra cabeça. Porque isso é coisa da cabeça, né, gente? Tá bom, meu avô. Meu pai acabou de chegar. E ela vai falar. Meu avô. Meu pai chegou. Ah, vou embora. Dá um oi pro meu vlog. Oi. Tô tudo sujo. Tô tudo sujo. Tô tudo sujo. Tô tudo sujo. Tô onde você veio agora? Da nossa casa! Na obra. Então, é isso, gente. Meu pai nem sei se vai ficar pro churrasco porque nem fez nada ainda. O Lucas não chegou ainda. E... É isso, gente. Já não vai vir no pincadão. 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 Um beijo. Esse moleque já vai ficar a faixa dos outros de novo, né? Ah, eu vou embora, então. Não vai esperar, não? Não, não dá, meu. Já duas horas da tarde. Vou pra igreja. Tem coisa pra fazer. Eu tenho que ficar só um pouco. Tô cansado. Gente, voltei. Olha essa diferença. Eu tô até uma pincadinha. Oi, gente. Então é isso, gente. Vai. Então é isso, gente. Bebe cerveja, você quer? Não, não bebo, não bebo. Vai dormir, vai. Vai, pôr no amor ali, né? Vem, vem, vem. Não, rapaz, não bota o amor ali. Só pisa, só pisa. Oi, gente. Tô aqui tomando champanhe. Tô aqui tomando champanhe. O que é? O que é que os dois estão me olhando? O copão na mão, bem bonitão. O iPhone. Gente, olha quem tá aqui na minha casa. Oi, gente. Aquela que foi no meu chá de bebê. Então, ela vem aqui. Eu nem gravei nada pra vocês, mas... Vim aqui mostrar ela pra vocês agora. Então é isso, gente. Só vim aqui mostrar ela pra vocês, tá bom? Beijo. Beijo. Me abraça, amor. Tá, vim lá. Ela tá gravando. Oi, gente. Bom, voltei. É... Eu não tô fazendo nada. E eu tô aqui. O Lucas arrumou meu notebook. E... Agora eu tô com o meu notebook, gente. Então é isso, gente. Tá? Não tô fazendo nada. Tô aqui mexendo no computador agora. Não sei se eu edito o vídeo, se eu não edito. Não sei. Mas... Depois eu venho falar com vocês, tá bom? Oi, gente. Bom. É isso. Gente, é por Deus. Vou encerrar o vlog pra vocês por aqui, tá? Eu peço desculpa por eu não ter gravado ou devado nada pra vocês. Aqui onde ela tá já, ó. Mas foi porque... Eu me esqueci, gente. Me desculpa, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tudo bom? Beijo e até o próximo vídeo.